Os moradores da cidade de Maux, a 40 quilômetros de Paris, estão em choque. No dia de Natal, a polícia encontrou os corpos de uma mulher de 35 anos e seus quatro filhos, de nove meses, quatro anos, sete e dez anos de idade. Nesta terça-feira, a corporação anunciou a detenção do suspeito, um homem de 33 anos, que era marido e pai das vítimas. O homem foi detido em Sevran, outro subúrbio no leste de Paris. Uma fonte próxima ao caso afirmou que a família foi assassinada a facadas. Um promotor disse que o suspeito já havia esfaqueado a esposa em 2019, mas o caso foi arquivado por questões de estado mental. Na época, a perícia apontou que havia um problema de discernimento no suspeito, um homem de nacionalidade francesa, que é acompanhado desde 2017 por transtornos depressivos e psicóticos. Uma investigação foi aberta por homicídio doloso com premeditação. A França tem uma média de um feminicídio a cada três dias. No ano passado, 118 mulheres foram assassinadas pelo cônjuge ou ex-companheiro. A França tem umaais de um movimento de Спad